Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, hoje dia 24 de abril de 2023, a partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo, você participa pelo nosso WhatsApp, fica à vontade, o canal de interação aqui com você, internauta, tá certo? Então vamos adiante, vamos adiante, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, vamos começar aqui falando de um desmoronamento, na verdade, uma cratera que está se formando, se formou na verdade, na realidade, ali na rua José Nazato, no Jardim Nova Conquista, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os moradores pedem providências porque, veja só o tamanho dessa cratera, a prefeitura começou a fazer ali uma revitalização na área, construindo uma calçada e também ali uma escada, mas me parece que há perigo, né? Olha o tamanho da cratera do buraco, hein? Pedindo providências por parte do município, vamos acionar aí a Defesa Civil para que possa interditar, para que possa sinalizar ali o local, porque se isso aí, olha, imagina se acontece, né? De alguém cair nesse buraco, pode acontecer uma fatalidade, pode acontecer algo aí muito sério, então a gente pede providências quanto a essa situação ali na rua José Nazato, nas proximidades do número 77. Então, olha aí, repito, a prefeitura começou a fazer uma revitalização ali naquela área e foi feita ali uma escadaria, mas o gramado está cedendo, hein? Ali é barranco, né? Fica próximo a uma área verde, então está desmoronando em virtude aí das infiltrações. Então, vamos lá, atenção, hein? Porque pode acontecer uma tragédia aí nessa localidade no bairro Nova Conquista, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, uma pessoa foi detida e uma arma apreendida, né? Arma de, seria de herança. Veja aí, olha, é uma espingarda, é isso? Foi apreendido ontem aqui no Parque Olaria, em Santa Bárbara do Oeste. Rua 21 de Abril, os policiais foram acionados e encontraram, né, esse armamento aí na rua 21 de Abril. A arma não tinha numeração, a numeração estava raspada, com cinco munições intactas, sem uso. A arma não tinha essa numeração, então, diante disso, o caso foi apresentado no plantão policial aqui de Santa Bárbara do Oeste. O morador foi ouvido, o objeto foi apreendido, mas agora ele terá que se explicar. Segundo informações, essa arma seria uma herança, né, coisa de família, mas tem que ver se realmente era registrada para que a pessoa possa agora, através desse processo, realmente ver se era algo ilícito ou não, né? O que a polícia fez foi dirigí-lo até a delegacia. Olha, lamentável, né? O número de pessoas aí que sofrem, de mulheres que sofrem feminicídio, olha, tem aumentado muito, né, crescido muito. E um homem de 68 anos foi preso lá na cidade de Limeira. E sabe por quê? Porque ele pegou uma faca, né, pegou uma faca e acabou esfaqueando a sogra e a ex-mulher. Veja aí, esse é o objeto apreendido pela polícia militar. Ele confessou, né, o suspeito confessou o crime, as vítimas foram atendidas no hospital da cidade, o caso aconteceu no Jardim Ouro Verde. As vítimas estavam na garagem da casa quando as equipes chegaram. A ex-mulher do agressor estava deitada no chão com ferimentos no tórax, braço e perna. Já a mãe dela, a ex-sogra, foi atingida nos braços e na perna. Ele, então, né, confessou e agora foi detido e vai ter que responder por essa tentativa de homicídio, hein, lá na cidade de Limeira. Uma barbaridade, né, gente? Barbaridade. Postinho aqui da Vila Linópolis, a UBS aqui da Vila Linópolis, na Avenida Sábado Roncini, na madrugada de sábado, indivíduos entraram na UBS e levaram alguns produtos, né, alguns objetos ali, né? Entre esses objetos, TV, monitor de computador, teclado, mouse, impressoras e cabos elétricos. Cadê a segurança nas unidades de saúde em Prefeitura? Puxãozinho de orelha aí para a senhora Prefeitura, viu? O posto de saúde do bairro Linópolis pede segurança. Olha aí, e a Polícia Militar, pelo excelente trabalho, aprendeu aí, né, prendeu, deteve um suspeito, uma pessoa que teria pulado lá, né, as repartições da UBS e deteve esse suspeito, né? E essa não é a primeira vez. Foi por volta da 1h35 da madrugada, hein? 1h35 da madrugada. Então, vamos lá, minha gente, vamos levar a segurança também para as unidades de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. Postinhos, né, centro de especialidades, os prontos-socorros, cadê os vigilantes, hein? Até agora, sem nenhum posicionamento por parte da administração pública barbarista, né? Segurança é essencial e é fundamental. Meu povo querido, meu povo amado, obrigado aí a você que nos acompanha com as informações aqui da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo, né? Você pode compartilhar aqui o nosso programa de hoje, pode se inscrever aqui no nosso canal, fica à vontade, tá certo? Dê sugestões de pautas, você é que faz o nosso jornal da TV SB Notícias crescer cada dia mais. Mexeu com você, mexeu comigo, até amanhã, tchau!